Fala galera do Noob na Box, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui quem fala é o Barak e galera estamos de volta no Durango para mais um tutorial E antes de a gente começar aqui com o vídeo sem mais delongas Eu quero mostrar galera, olha o tamanho que está a nossa vila Noob na Box Do nosso clã A galera está muito grande, aqui em cima no mapa aqui é nosso também Aqui também é nosso, todos os terrenos aqui em volta são nossos, ali atrás é nosso também Olha isso aqui galera, a galera está dominando tudo aqui Esse rio aqui, esse lago está virando quase um lado particular já da gente Então aproveitando, vou usar esse vídeo aqui para explicar um pouco sobre clãs E como entrar no clã, como procurar um clã, como administrar um clã Que porcaria, sai daí caramba Beleza, como administrar Primeiramente, você vai vir aqui no menuzinho, deu que é diferente, eu cliquei aqui no cadeado Ficou aqui no cantinho, eu gosto mais assim Aqui em clãs, você vai clicar em clã Isso aqui galera, é a tela do clã Clã Founds, que é o tanto que seu clã tem para você doar Aqui você pode mudar aqui, nessa link de configuração, esta mensagem E aqui você pode fazer um anúncio Não tem anúncio, não tem domínios porque o clã só pode dominar terrenos a partir do level 5 Nosso clã está level 4, eu fiz aqui um desenho de teste E aqui na segunda aba, a gente tem os membros do clãs Dividido por patente As patentes do meu clã estão todas em português porque eu vim aqui em manage ranks E troquei o nome delas para nomes em português Líder, Sublíder, Conselheiro e Membro Você pode fazer isso também E aqui, se você apertar a seta para baixo, você pode alterar o que essa patente vai poder alterar no seu clã Então o líder pode fazer tudo O Sublíder, mais ou menos tudo aqui O Conselheiro, só aprovar E o Membro, nada Então assim, isso aqui tudo também tem como você editar no seu clã Terceira, level do clã Nosso clã está level 4, 184 mil XP Precisa de 560 para alcançar o nível 5 No nível 5 ele vai ser habilitado para mais 20 players E vai ter 4 domínios 4 domínios, eu não sei muito bem o negócio do domínio Porque a gente não chegou no nível que precisa Mas eu vou mostrar também A timeline, galera, é a história das últimas coisas que aconteceu com o clã Eu acho que isso aqui vai funcionar melhor quando tiver Aqui está funcionando level 44, mas está bugado, tá galera? Ele é no 4 Isso aqui vai funcionar melhor quando tiver um domínio do clã Eu acho que deve ter um baú do clã e alguma coisa desse tipo, tá? E level 5 também, eu esqueci de mostrar, galera O clã está habilitado para declarar um clã domínio e tudo mais E aqui, galera, aparece que a gente pode iniciar a guerra de clã Eu também não sei como que funciona ainda esse negócio de guerra de clã, tá? Por último, mas não menos importante, search Galera, isso aqui é uma parte que muita gente está falando Ah, eu não estou achando o clã, eu não estou achando isso Galera, tem que ser exatamente como está o nome, tá? O nosso noob na box, o nome do nosso clã, tem um N maiúsculo Se você colocar um N minúsculo, já não acha Se você colocar qualquer outra letra que não seja minúsculo, mas eu também não acho Tá vendo que já achou aqui, ó Aqui, clicando em clã, você vem em info e tem a opção de... Aqui no caso é só reportar, mas tem a opção de joinar também se você não estiver no clã Tá? Eu não consigo porque eu já estou no clã Então, galera, é basicamente isso O clã é bem simples E eu vou falar de novo Se vocês quiserem jogar com a gente, venham para Jefferson City, tá? A gente está em 1500 e 1850 É a coordenada do centro aqui da base E vem construindo aqui que a gente vai pegar level 5 Quando pegar level 5, nós estamos habilitados a chamar mais 10 pessoas, tá? No momento, tem muita gente morando aqui em volta Que não está no clã, tá? Essas casas aqui são todas nossas, mas ninguém está no clã Porque o clã não tem espaço mais Ele está cheio Agora está aparecendo 9 players Porque alguém deve ter caído do clã Mas ele está sempre cheio Porém, você não precisa de estar no clã para jogar com a gente, tá? O Discord está lá A gente sempre está lá Então, se você quiser jogar Entra no Discord e venha jogar com a gente, tá, galera? Em relação ao clã, é só isso, galera É bem simples mesmo de mexer Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like, seu favorito Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse Um abraço Até o próximo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma